Fala meus amigos, seja bem-vindo ao canal do Marco, e se você chegou nesse vídeo, é sinal de que você está acompanhando a nossa cobertura do evento de Natal do D.R. E o vídeo de agora, cara, nós conhecemos um carinha bem chato, que você pode achar engraçado, mas eu achei ele bem chato pra caramba, velho, na moral. Ele é o Papai Noel Primitivo, cara. O cara parece um Neandertal. Enfim, a missão dele é até um pouco engraçadinha, e bora conferir aí. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, e comentar alguma coisa interessante aí sobre o vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, chegou a hora. Bora dar uma conferida aí no segundo boss. Bora enfeitar a árvore. Vamos lá. Ih, será que a gente já ganhou? Cara, bora ver isso aqui. Olha só, que doideira. Ah, não estou entendendo. Noel da caverna, que doideira, cara. Olha só, parece um Neandertal. Pô, essa vai ser uma daquelas, hein? Mas quando a natureza priva alguém de certas habilidades, dá a ele, enfim. Ele se torna um rascador fantástico. Deixa eu tentar. Então, ele meio que perdeu a inteligência. Aliás, ele não tem inteligência, mas ele tem bons instintos. O comerciante Noel aponta o dedo para a árvore, meio decorada depois para mim, e levanta as mãos. O Noel, recém-chegado, coça a cabeça com a clava. Bobagem. Parece que o Noel das cavernas chegou a alguma conclusão. Ele acena com a mão para segui-lo. E aí? Noel das cavernas. Acabei descobrindo que o Noel das cavernas é o rastreador, mas parece que ele descobriu os rastros do Papai Noel. Temos que segui-lo. Então, não é a raposinha que vai ser o rastreador, hein? Vai ser o Noel das cavernas. Bora lá. Chegando. Noel das cavernas bate a clave no chão. Acho que ele está tentando dizer alguma coisa. Temos que cavar um buraco? Noel começa a cenar alegremente. Parece que ele precisa que a gente cave um buraco aqui. Então, bora cavar. Noel das cavernas vistoriou o buraco que cavei com todo cuidado. Enquanto olhava para nós, ele arrancou uns pedaços de grama e colocou sobre o buraco. Ou seja... Ah, entendi. Ele quer que a gente cubra o buraco com alguma coisa para esconder. Noel das cavernas sorri e acende com a cabeça. Vou precisar de urtiga, mano. Ai, que saco. Vamos lá. Vamos buscar urtiga. Eu acho que eu tenho, tá? Vamos torcer para eu ter urtiga aqui, cara. Se eu não tiver, eu vou ter que procurar. Urtiga, urtiga. Aqui, ó. Urtiga. Já fica a dica. Tem urtiga, tá? Agora voltando. Beleza. Agora o Noel das cavernas está deitado ao lado do buraco com os braços e as pernas abertas. Que porra é essa, mano? Sem se levantar, Noel das cavernas balança a cabeça. Não, não. Outra coisa. Tente pensar como se fosse... Tente adivinhar. De novo. Ficar escondido para uma buscada? Noel das cavernas se levanta, se mexe para lá e para cá e cai de costas bruscamente. Morreu? Que? Ah, não! Morri? 11. Tirou 11 de vida, cara. Como que eu morri? Eu morri. Ai, que susto. Noel das cavernas segura tipo um pano na minha cabeça. Desculpa, amigão. Acho que já ficou claro que nossa comunicação chegou em paz. Que doideira, mano. Eu achei que esse viado tinha me matado. Ai. Meu Deus. Esse evento de Natal está filho da puta, velho. Claro, o indivíduo não pode adquirir tanto conhecimento a ponto de transcender sua própria escritura mental quando se encontra em um ambiente estranho. Mas voltemos à nossa missão. O tempo é um elemento essencial. É, cara. Você não pode transcender a merda que está dentro da sua cabeça, né, velho? Merda não se transforma em ouro. É, o que é? Agora, quando você fala com o comerciante Noel, o mercenário Noel, né, ele ouve o mesmo tipo de discurso que você ouvia de mim antes. Com o comerciante Noel fica parado olhando para a gente por um tempo. Assina com a mão e vai embora. Beleza, mãos à obra. Precisamos de uma isca. Deite-se ao lado do buraco para atrair os sequestradores. Apenas confie. Não temos tempo para ensiná-lo a intuir a grande semelhança fractal da unidade do ser. É, tá bom. Bora lá. Ih, velho. Minha vida está abaixo de 40, hein. Ninguém vai morder a isca se você ficar aí deitado. Para brincar de animal ferido, você precisa se tornar um animal ferido. Minha vida está abaixo de 40. Não acredito no que eu estou vendo. Assim que me deitei perto do buraco, ouvi um barulho e um giro de motores. Meu Deus. Tá foda, hein. Já tomei três sustos nesse evento de Natal achando que eu ia morrer. Essas missões aí ficam dando um susto na gente, cara. É foda. Enfim, foi legal essas missões aí com o Papai Noel primitivo. E agora a gente vai ser emboscado pela turma do Peles Níquel. Ou Peles Níxel, sei lá. Então, no próximo vídeo, vamos derrotar aí o Peles Níxel e sua gangue e ver o desenrolar dessa missão. Valeu, tamo junto e até mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar alguma coisa interessante sobre o vídeo. Nos vemos logo mais aqui no canal do Marco. Não se esqueça de se inscrever no canal.